Música Nós estamos na Avenida Bahia e logo ali atrás uma equipe da Secretaria de Obras trabalhando. Mais uma ponte de concreto sendo construída. Nós falamos com o prefeito Alcino Barcelos, inclusive este projeto é totalmente recurso próprio do município. Cerca de R$ 177 mil sendo investidos naquela ponte logo ali atrás. Olha, uma ponte muito aclamada aqui por todos os moradores desta região da Avenida Bahia. Mais uma ponte de madeira sendo trocada por concreto. É mais um compromisso realizado, quero agradecer a Deus neste momento a oportunidade de estar à frente do município. E Deus nos concedeu essa bênção, agradecer as pessoas que nos contribuem muito, toda a equipe, a CEMOB, a parte ambiental que vem, que trabalha tudo aqui. Mas também agradecer a Câmara de Vereadores, principalmente os vereadores que nos apoiam, que acreditam nessa gestão, que nos ajuda, que contribui para a gente economizar. Isso aqui, gente, é 100% de recurso próprio. Isso aqui não tem dinheiro de medo, não tem dinheiro de governo, não tem dinheiro de nada. Isso aqui é o dinheiro, é seu. Isso aqui é economia, é gestão. Então, as pessoas que trafegam aqui na Avenida Bahia, inclusive, já teve acidentes aqui, vocês lembram, já caiu bicicleteiro, motoqueiro, aqui em várias pontes da cidade. Então, como era o nosso sonho urbanizar a cidade, não existe uma cidade urbanizada sem ponte concreto. Outras pontes virão, estamos trabalhando muito. A gente não para, gente. Este ano vai ser um ano que vão sair muitas obras. Nós estamos muito felizes, estamos prontos para crescer. O primeiro ano foi organizando a casa, o segundo ano começamos a alavancar as obras. Então, este ano, graças a Deus, é pé no chão, é suor derramado no pé do oito e muito serviço para a população, sem dúvida alguma, entender o que é progresso em uma cidade. O prefeito Alcino Barcelos, na ocasião, destacou o planejamento do município para outras pontes de concreto, todas com recurso próprio. Já está licitado a Amazonas, deve começar dentro de 15 a 30 dias também. Nós estamos licitando a Joaquim Gomes de Souza e, posteriormente, a Pernambuco aqui. A Pernambuco, a gente não sabia que ia cair. Deu problema, nós retiramos a ponte e nós não vamos fazer ponte de madeira em Pernambuco. Também vai ser de concreto. Próximo a Sergipe. Nós temos lá um projeto também, lá na Aguaporé. Inclusive, vai ser licitado o asfalto ali em frente ao centro comunitário, na Bom Jesus ali, que vai até Cuiabá. Então, já tem mais essa obra também. E nós vamos começar a enfrentar as maiores pontes da cidade, que é no Santa Cruz. Nós estamos cansados de saber que as maiores pontes, automaticamente, as mais caras são lá. Então, esse ano, a gente começa a enfrentar. O projeto da Vera Lúcia está quase pronto. Nós estamos acabando de arredondar o projeto. E vamos começar, aos poucos, também a trabalhar no Buriti, lá em cima. Por exemplo, nós temos a Avenida de São Paulo. Acho que na Bahia também tem problema. Aquelas travessias lá que não tem asfalto, que na verdade foi feita com tubo. A gente quer fazer com a doela, bem feita, asfaltar. Então, gente, nós precisamos fazer. Eu sempre disse isso, eu sempre fui defendido. Sabe, é uma cidade com cara de cidade. Esse é o nosso programa, Cidade com Cara de Cidade. E vamos trabalhar muito. Praça vai vir esse ano aí, se Deus quiser. Dentro de três meses aí, tem uma praça licitada com recurso próprio também. Se Deus quiser, até 2020, até o término do nosso mandato aí, a gente vai trabalhar com muito afim, com muita vontade, com muita coragem, olhando o olho, falando a verdade para as pessoas. Sem politicagem, mas principalmente trabalhando. Defeitos tem, gente. Problema tem. Todos tiveram. Os próximos prefeitos vão ter. Nós não somos, como eu disse, nós não somos perfeitos. Mas vamos trabalhar muito, enquanto Deus nos der saúde e coragem para ajudar o nosso município.